Senhora, esse dinheiro é seu? Nossa, esse dinheiro é meu, que distraída. Obrigada, tá? Já vou aí. Vamos ver, filha. Senhora, você tem alguma coisa pra comer? Nossa, seu mendigo asqueroso. Você acha que eu vou ter alguma coisa pra o seu tipinho comer? Mas, mamãe, ele tá com fome. Sim. Mas, filha, esses moradores de rua, a gente dá dinheiro pra eles e eles gastam dinheiro com outras coisas. Ah, mãe, mas pelo menos uma água eu vou dar pra ele, né? Moço, você quer água? Eu aceito sim. Que amor. Fia essa água. Ai, para, moça, para. Ai, minha filha, que orgulho que você me dá. Jurei que você tinha mudado de opinião. Nunca, mamãe, nunca. Eu acho que é dinheirão, se eu nunca vou dar meu dinheiro pra eles. Fico muito orgulhosa de você, meu bebê. Vamos? Meu filho, eu tô quase chegando com a sua boa. Vamos. Moço, por acaso esse colar é seu? Ai, pai, o meu colar, eu deixei ele cair no chão. Ai, papai, guarda aqui pra mim, eu deixei ele cair. Minha filha, isso não é nosso, você sabe disso, né? Isso daqui não nos pertence. Mas se não pertence a vocês, de quem que é? Porque não tem ninguém aqui, pelo que eu vi, vocês foram o único que passaram por aqui. Se não tem dor, não é nosso, foi a gente que achou. E não tem ninguém pra falar o contrário, quem encontrou foi a gente. Minha filha, você tem razão, quem encontrou fomos nós, mas isso não pertence a nós, entendeu? Ó, moço. Pai, foi a gente que achou, é nosso. Você tá ficando doida, é isso? Pai, como você pode dar um colar desse caríssimo pra um mendigo? Você tem razão, isso daí vale muito dinheiro, eu posso tá doido, mas ele não pertence a nós, minha filha. Não é seu e não é meu. Ah, pai, se você fosse um pouquinho mais inteligente, você não tinha dado o colar. Está certo, tem razão, mas eu queria te falar duas coisas, minha filha. A sua mãe não está mais com a gente, e eu queria te lembrar uma coisa. Seu avô fala uma coisa que eu lembro bastante, as pessoas têm que ser honestas. Honestidade é o que há de mais importante nessa vida. E ó, a gente já tá chegando a casa do seu avô, vamos respeitar? Com licença, senhor, vem meu filho, vamos? Senhor, senhor, esse celular é seu? Meu celular, que distrai, deixei cair no chão. Obrigado, viu? Vai mais, esse telefone nem é seu. Heloísa, é meu sim, Heloísa. Esse aqui é o seu, tá da sua mãe? Minha filha, é porque eu comprei outro telefone pra mim. Pai, eu já fiquei o tempo inteiro em com o senhor e você não compra nenhum telefone. Bom, então se não é do senhor, me devolve que eu vou achar o dono. Não, é meu sim, eu vou levar. Pai, se é seu, então desbloqueia. É meu e ponto final. Pai, quer saber de uma coisa? Está aqui, é seu. Olha, moço, quando você encontrar o dono, devolve pra ele. Você é uma boba mesmo, sabia? Eu ia te dar esse telefone, eu ia ficar com um e você ficava com o outro. Pai, o vovô ensinou a gente a ser honesta, eu não vou pegar uma coisa que não é minha. Vamos embora daqui, irmãos. Eu posso ver o que você está fazendo aqui? É, não era nem pra você estar aqui, ainda mais depois da morte da nossa irmã. É isso mesmo, eu não tinha nada que estar aqui, não. Gente, eu só estou aqui porque o advogado chamou e eu também queria relembrar um pouco dessa casa. Olá, tudo bem com vocês? Olá. Eu tenho instruções para as crianças me acompanharem até a cozinha, por favor. Nós somos representantes delas, elas não podem simplesmente ir sozinhas. Elas nem sabem o que estão fazendo aqui. Eu tenho instruções bem claras para as crianças me acompanharem até a cozinha e os pais aguardarem na sala. Fazer o que, né? Vai, minha filha. Por aqui, por favor. O que é isso? Eu não como doce, tá? Ai, desculpa, eu não sabia que você não comia doce, mas tem tanta criança por aí que gostaria de estar comendo cebola. Tá, mas eu não sou uma delas. Minas, eu quero muito falar uma coisa para vocês. Hoje é aniversário do meu filhinho e ele tem a mesma idade de vocês. Tá, mas o que eu tenho a ver com isso? É que assim, eu estou sem dinheiro para comprar um bolinho para ele hoje. E eu quero saber se vocês podem dar um pedaço de cebola para ele. Esse boletinho, olha o que eu faço com isso. Aham. Calma, por que você está fazendo isso? Pronto, tá, tchau. Pode levar para ele. Ai, não liga para ela não. Tá aqui o meu bom, você quer ele? Sério? Ah, claro que eu quero, meu filho vai ficar tão feliz. Ai, é claro que eu dou. Toma. O que é isso, menina? Ah, você já deve estar acostumada, né? Não é isso que vocês comem? Récipos. Não, é isso que está tudo bem. Eu vou limpar isso aqui. Moça, moça, está aqui. Pode levar meu bolo, ele está inteiro. Nossa, Heloísa, que lindo. Obrigada. Mas você não está com vontade de comer esse bolo? Sim, eu até queria comer o bolo, mas lá em casa eu como. Tem bastante bolo lá. Leve o seu filho. Nossa, Heloísa, muito linda a sua atitude. E obrigado de novo. Meu filho vai adorar. Aliás, eu tenho uma coisinha. Leve esse ursinho aqui. É meu favorito. Ele vai adorar. Heloísa, você tem certeza disso? Você acabou de falar que é seu favorito? Sim, ele é meu favorito. Só que eu tenho mais em casa. Dá esse para ele. Nossa, Heloísa, muito obrigada. Ele vai adorar. Ai, Heloísa, como você é tonta. Você está dando suas coisas para uma mulherzinha dessa. E outra, é por isso que você não vai ganhar nas heranças. Não deixa ela ser tonta assim. Sobrar mais para a gente mesmo. Falou errado, porque você quer dizer para mim, né? Porque eu cago todas as heranças. Quem vai ficar sou eu. Ele gostava bem mais de mim. Eu ganhei porque eu só preciso que eu vou. Ah, eu vou pegar. Eu vou pegar. Você tem que chegar. Eu vou pegar. Você tem que chegar. Chega. O que está acontecendo aqui? O que gritaria é essa? Ah, e o que está acontecendo? É que essa empregadinha aí, ó. Não tem dinheiro para comprar doce para os filhos dela. E quer pegar o nosso. Mas, minha filha, e você? Por que você não deu o bolo para ela? Por que está tudo amassado o seu bolo? Ah, sabe por quê, pai? É porque eu não tomo com fome. Mas, ó, Heloísa deu o brinquedo. Heloísa, minha filha, por que você deu o seu brinquedo? É porque ela tem muito em casa. Ele não cai do céu, minha filha. Seu brinquedo é seu. Ele é seu. Mas, papai, hoje é aniversário do filhinho dela. Ela não tem nada para dar para ele. Ó, mas o que é seu é seu. Para de dar essas coisas para os outros. Olha, eu estou dançada. Cadê esse advogado que não chegou até agora? Então, a advogada não chegou ainda. Porém, o pai de vocês deixou um vídeo com algumas instruções. Me acompanhe, por favor. Estou gravando esse vídeo aqui para os meus filhos, netos e gêmeos. Eu sei que eu não fui um bom pai, não fui um bom avô, mas vim aqui para poder dividir a minha herança de uma forma muito justa e correta. Enquanto a minha filha Danieça e a minha neta Jade, as duas irão receber uma pensão de 4 mil reais por mês. O quê? Só isso? Mas não tem como eu viver com tão pouco. Com uma condição, que vocês dois trabalhem na minha fundação e ajudem pessoas carentes. O que é? Mas isso não pode ser real. Ele ainda quer que eu trabalhe na empresa como morador de rua. Nossa, o vovô deve estar doido da cabeça. E ao meu filho Paulo, ele continuará recebendo o mesmo salário, no mesmo cargo que o supervisor das minhas empresas. Não é que é. Meu pai só pode estar ficando doido. Eu vou mover céus e terras para mudar isso. Não, com certeza ele está ficando doido. Isso não pode ficar assim. A gente tem que tomar alguma atitude. Enquanto a meu gênio Fred, deixarei a metade que pertencia à minha filha para você. Não quero mais saber. Eu quero que você chame o advogado agora mesmo. Calma, fiquem calma. O advogado já vai chegar. Não, isso aqui está virando um circo. Não é possível. Olha o tanto de baboseira que ele está falando. Então quer dizer que eu só falo baboseira, minha filha? Papai. Mas o que está acontecendo aqui? Isso é uma brincadeira de mau gosto, papai? Não, minha filha. Não é nem uma brincadeira, não. Eu realmente tenho pouco tempo de vida. Porém, eu queria me certificar pessoalmente que a minha herança era dividida de uma maneira muito justa. Para isso, eu queria me certificar que vocês conhecem o valor do trabalho e da honestidade. E os únicos de vocês que demonstraram conhecer esses valores foi meu gênio Fred e a minha neta Luísa. E por essa razão, meu gênio Fred vai ser o presidente das minhas empresas. O quê? Você deve estar ficando maluco, papai. Ele nem da família é. Você está achando ruim, Danísio? Então reclame para minha advogada. Como? Se ela nem se deu ao trabalho e já aparecer aqui ainda. Tem que conversar com essa empregadinha. Como assim, gente? Eu tive que o tempo todo trazer a doutora Gil. Eu sou a advogada do pai de vocês. Ai meu Deus, calma aí. Estou ficando tonta, estou passando mal. Aos demais, contente. Enquanto você, minha neta, você foi a única que aprendeu os valores que eu te ensinei. Vamos ver, eu te amo. Eu te amo.